Olá meu povo, acabei de acordar, eu ontem acabei por adormecer enquanto via Stanger Things e cheguei a ver uns 4 episódios, não, 5 episódios por isso foi muita coisa, agora vou fazer o meu pequeno almoço e vou comer o pequeno almoço na cama enquanto vejo mais alguns episódios de Stanger Things sim, porque hoje é Halloween e eu mereço fazer um monte de nada se bem que hoje já à tarde vou trabalhar, ainda não sei bem para que horário uma vez que ainda não recebi o horário, eu recebo diariamente e é isso, vamos lá fazer o pequeno almoço pronto pessoal, tenho aqui panquecas banana com canela açúcar e chantilly e um café ok, é Stanger Things e bora lá peguei de receber agora o horário e afinal hoje não vou trabalhar, terei folga também o que é ótimo porque me deixa tempo para curtir o Halloween, por assim dizer e amanhã vou ficar a mesma vez Stanger Things e à tarde logo se vê, ainda não sei muito bem o que vou fazer não estou a botar um barulho de fundo horrível porque tenho obras na vizinhança mas bem, eu já almocei, eu já vesti e já vamos ao meio da tarde porque eu estive a acabar na verdade não foi a acabar porque ainda me falta o último episódio mas terei tempo de ver ainda antes fantástica do que eu vamos só agora dar um passeio porque eu não quero perder o dia para ficar em casa a tarde toda e vamos conhecer mais um parque e é isso, vamos lá nós chegamos a um parque, ele é pequenino, ele fica assim tipo num bairrinho só que parece que ele é bonito porque ele tem um laguinho já passamos ali por ele, viemos estacionar o carro é reconhecido como jardim dos namorados, caso se não me engano, pelo menos foi a indicação que eu tinha na internet e foi a rosinha e pronto, vamos lá eu não sei se vai estar lá muita gente, se não vai estar, se vai estar pouco mais ou menos ignora a minha cara, porque está cheio de baby cream porque porque para o cosplay de logo eu preciso ficar muito branca então vou já atacando baby cream para a pele ir absorvendo e depois é isso depois vou tentar selar com um potoco ver se fica ainda mais branco bem, é isso, vamos lá é isso, vamos lá parece que eu só busco logo no canal não, sempre aquele parque que era pequenino como vocês podiam ver e tal e bem um parque que não é novo para mim não é estranho para mim é o parque de Sara Moreira e que é um parque que é bastante grande e então vim aqui para cansar a aroa e é isso, vamos lá aqui é a taroua, vamos por ali que tem menos gente se não é gente pode olhar para mim e achar que eu sou uma louca com uma câmera na mão ok, ninguém por perto podemos conversar, por assim dizer engraçado que eu estou a gostar de sair sozinha realmente começo a ficar assim sítios perto para ir sempre que não ir para um circulo anjos também provavelmente irei fazer isso futuramente e não sei, meio que com o facto de sair sozinha estou a me encontrar, por assim dizer e a aprender a gostar e a dar valor a pequenas coisas o que não deixa assim engraçado porque eu lembro quando era pequena tipo um passeio no parque, era só um passeio no parque e ia achar imensa seca um dia não, o facto de andar, de ver a natureza e de tirar fotografias a pequenas coisas e assim me deixa bastante entusiasmada por exemplo, agora acabei de ver ali umas bequinhas lá do lado da margem porque tem aqui um rio e não sei se há para ver as bequinhas lá atrás e achei super fofo e bem, agora tem ali umas pessoas por isso até já é novamente bem, portanto estou num grande passadiço que tem aqui no parque para dar uma estica a aro e e acho não sei o que dizer acho que fiquei sem conversa partindo do princípio de estou a gostar de andar sozinha não é o andar sozinha é o blogar é muito blogar porque eu eu não sinto que estou sozinha porque eu sinto que vocês estão aqui comigo além da Aro que falo muito para ela lógico sinto que que vocês estão aqui comigo mesmo não sendo uma pessoa em geral não é ou melhor mesmo a pessoa que esteja a ver o vídeo eu não faço ideia de quem seja ter alguém para falar ajuda-me de certo modo muito bastante e agora vou-vos mostrar aqui um bocadinho da paisagem agora estás com medo da água? olha olha está feita agora vai estás a fugir agora? claro estou tentando aqui engraçadinho tem uma espécie de praia porque tem um barzinho tem ali atrás tem areia bastante limpa depois tem estes puxos de água por assim dizer tem casas de banho também e tudo mais relva e acredito que no verão vem muita gente para aqui e no calor refrescar-se e por acaso é muito muito engraçado são aproximadamente sete horas pouco mais pouco pouco mais só não pouco falta para as sete e jantar às nove e meia por isso ainda temos duas horas e meia até jantar até eu e ter algumas minhas amigas pelo menos duas horas até eu ter que sair de casa para ir com elas e vou preparar-me lançantes para o primeiro enquanto que vejo o último episódio dos Sanger Things e depois preparo-me ao cosplay e estamos prontos para ir pessoal cosplay finalizado e estou bem feliz com o resultado porque acho que a maquiagem e a bruca ficou top e estão a ouvir o Luba de Fundo porque eu estou a ver a live de ontem e bem é isso vamos agora à estação buscar a Renata e a Sofia e depois vamos jantar e é isso bora lá vamos lá vamos lá